Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira, eixo caveira. Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira. Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira, eixo caveira. Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi eixo na encruzinada, batizado com dendeiro. Rezo uma oração de trás pra frente, queimo fogo, a chama ardente, aquece João Laroyer. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveira, o enfiado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem axé. Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira, eixo caveira. Ei, caveira, afirma por na folha da bananeira. Na calumba quando ele aparece, credo em cruz, eu rezo prece pra eixo dono da rua. Sinto a força deste momento, e fermo meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer, que eu esteja ao longo desta caminhada. Eixo caveira, confio em sua ajuda verdadeira, ele é eixo caveira, senhor das encruzinhadas. Ei, caveira, e caveira, afirma por na folha da bananeira. Eixo caveira, e caveira, afirma por na folha da bananeira. Quando o galo canta, é madrugada, vou eixo na encruzilhada, batizado com dendê. Rezo uma oração, de trás pra frente, queimo fogo, a chamar o dente, aquece, eixo ao laroiê. Eu ouço a gagalhada do diabo, é caveira, o enfiado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, cada cumbá tem mistério, seu feitiço tem a fé. Ei, caveira, e caveira, afirma por na folha da bananeira. Eixo caveira, e caveira, afirma por na folha da bananeira. Na galunga, quando ele aparece, credo em cruz, eu rezo prece, pra eixo o dono da rua. Sinto a força deste momento, e permo meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer, que eu esteja ao longo desta caminhada. Eixo caveira, e caveira, afirma por na folha da bananeira. Eixo caveira...